Um curso na internet vai oferecer noções básicas de conciliação e resolução de conflitos e as inscrições estão abertas. Quem tem os detalhes é o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Olá, Renata. Boa noite a você. Boa noite a todos. Esse curso virtual vai ser oferecido pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação, a Enam, ligada ao Ministério da Justiça, a partir da segunda quinzena de outubro. São 1.500 vagas, o curso é gratuito, tem duração de 30 horas e os participantes vão ser certificados. Sobre esse assunto, eu converso agora com Igor Lima de Oliveira, coordenador geral da Enam. Coordenador, para que público esse curso é direcionado e o que vai ser apresentado aos alunos? Boa noite. Boa noite, João Pedro. Todo e qualquer cidadão é bem-vindo a participar do nosso curso. Contudo, tem prioridade os representantes de empresas e os advogados que participam efetivamente das sessões de conciliação, negociação e mediação, seja em âmbito judicial, seja em âmbito extrajudicial. Ao longo do curso, os alunos vão conhecer um pouco do panorama das políticas públicas que estão em execução no país sobre esses temas. Vão entrar em contato com a moderna teoria do conflito, ou seja, o que é o conflito, como é que o corpo humano se comporta diante de uma situação de conflito, como lidar com a pressão de um conflito. Também vão exercitar e desenvolver as técnicas de negociação, as técnicas de conciliação e as técnicas de mediação, além de entender um pouco qual que é a postura, qual que é o papel desempenhado por esses advogados e por esses representantes de empresa ao longo de um processo de conciliação, de mediação ou de negociação. E como é que os interessados devem fazer para participar? A participação é gratuita. Todo e qualquer interessado pode se inscrever pelo site www.moodle.ca.nb.enam Mais uma vez, apesar do curso ser aberto a toda e qualquer pessoa, há critérios de priorização de vagas. Que critérios são esses? Os critérios foram desenvolvidos em relação àquele grupo conhecido como os maiores litigantes. Ou seja, nós identificamos quais são os setores que mais estão em litígio atualmente no país. Então, nós focamos nesse tipo de empresa para ajudar a desenvolver esses mecanismos consensuais de resolução de conflitos no âmbito dessas empresas e também, naturalmente, no âmbito dos tribunais de justiça e das sessões extrajudiciais de conciliação e mediação. E qual é a importância desses mecanismos de conciliação e mediação para a resolução de conflitos de relações comerciais? Há inúmeros benefícios. Os processos de resolução de conflitos, conduzidos por meio da mediação, da negociação e da conciliação, já provaram que são eficientes porque eles dão conta de atingir uma série de questões intersubjetivas que, normalmente, um processo judicial típico não abarca. Ainda, as partes que participam desses processos, elas identificam no acordo a produção de... elas identificam o acordo como resultado de sua própria atuação. Então, ali, elas veem os seus interesses, as suas necessidades retratadas. Além, esses processos, eles são, em regra, muito mais rápidos do que os processos judiciais tradicionais. Por serem mais rápidos, naturalmente, eles são também mais baratos. E as aulas são virtuais, elas vão ser ministradas aí na internet, é isso? As aulas... é um curso de ensino à distância. Todas as aulas acontecem virtualmente. Elas são... é... o curso, ele é separado em módulos semanais. Ao longo desses módulos semanais, os alunos vão ter vídeos, vão desenvolver simulações, exercícios, enfim. Tudo... tudo para... para aperfeiçoar essas técnicas de negociação e mediação. Obrigado, coordenador, pelas informações. E as inscrições podem ser realizadas até o dia 26 de setembro pelo site da Enam na internet. Renata.